Inclusive, os seus relacionamentos, né, Fede? Os namoros oficiais, né? É, os oficiais, assim. Se você for ver o primeiro pro segundo, um não tem nada a ver com o outro, assim. Mas assim, nada, absolutamente nada. Tem bagodeiro, tem ator, tem publicitário, tem… Cantor, tem… Isso, é uma grande loucura. Mas tem uma coisa em comum. Eu gosto de moreno. Sério? Eu não sou chegada louro. Tipo, Rodrigo Hilbert, chega em mim. Não chega lá atrás, não irem pegar. Entendi. É louro. Mas olha que loucura. Eu não tenho nada disso, de… Você gosta de homem mesmo. Pode ser qualquer homem mesmo. Pode ser apresentador, pode ser rapper, pode ser, tipo… É, né? Jogador e tudo mais, né?